Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas, estamos começando mais uma semana aqui na aceleradora de exportações e nesse início de manhã, inclusive, estou tomando aqui meu cafezinho. Quero desejar um bom dia para você e dizer que esse canal é um canal preparado para ajudar você a se desenvolver no comércio exterior. Eu sou o trader Carlos Moura, um profissional que atua no comércio exterior há quase 30 anos e estou disposto a ajudar você a prosperar. Nessa semana, nós vamos falar para vocês dicas para você aprender a vender mais. Eu vou te dar no vídeo de hoje 7 dicas para você fazer a primeira venda no comércio exterior. Você quer aprender isso? Então fica nesse vídeo até o final. E se essa é a primeira vez que você está visitando esse canal, aproveita agora, para um pouquinho, se inscreva aqui no canal, clique também no sininho das notificações e você vai receber toda terça-feira, como hoje, e na próxima quinta-feira, um conteúdo de qualidade para ajudar você a se desenvolver na carreira do comércio exterior. Fica no vídeo até o final. Bom, então vamos começar o vídeo sem perder tempo, eu gosto de ser bem objetivo. São vídeos curtos, a gente não procura aqui aprofundar tudo. Isso nós fazemos nos cursos da aceleradora de exportações. Inclusive, se você não conhece a nossa academia de negócios internacionais online, isso é uma grande oportunidade. Visite o nosso site, acelerexport.com, e lá você tem diversos cursos, tanto para a área de exportação, como também para a área de importação. Vale a pena conferir, temos preços promocionais e cursos com mentoria. Isso que é uma coisa interessante. Poucas empresas no mercado têm essa opção de, além de você fazer os cursos online, você ter a mentoria, o que é muito interessante. Inclusive, atualmente, nós já estamos desenvolvendo a primeira turma do curso Master Trading Internacional. Mas vamos para o vídeo de hoje. Eu separei aqui sete dicas para você aprender a fazer a venda. Primeiro, você precisa ser proativo. O que é proativo? Buscar o mercado. Vá atrás. Eu, inclusive, tenho uma hashtag que você está vendo aqui embaixo, Traders Go, porque o trader vai, ele busca o resultado. Quem quer vender tem que ir ao encontro das oportunidades, não esperar que ela bata na sua porta, de jeito nenhum. Então, seja proativo. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Tenha um objetivo claro. Você tem um produto definido? Você tem um mercado alvo? Um cliente alvo? Não? Então, você não tem algo, um objetivo definido. Essa é a segunda coisa. Tenha um objetivo definido. Tá certo? Terceira dica importantíssima. Prioridades. Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que ter um plano, um modelo de negócio. Você precisa saber o que você vai fazer primeiro, qual o contato que você vai fazer primeiro, como você vai fazer esse contato. Planejamento. É o segredo. A arte da guerra, a base, é o planejamento. Já dizia o general San Tzu, o famoso general chinês, que serviu de base para o livro, o famoso livro A Arte da Guerra, San Tzu. Então, é o planejamento. E dessa forma, você já vai ter uma vitória pessoal. Você já vai ser uma pessoa mais preparada, com mais chances para dar certo. Primeira coisa. Tá certo? Quarta dica. Pense ganha-ganha. Procure entender as necessidades do cliente primeiro. Coloque as suas necessidades também. Procure chegar em um acordo que seja bom para os dois. E um acordo bom, não necessariamente você precisa ter o preço mais baixo do mundo. Mas uma coisa que, um produto, uma solução que ajude o seu cliente. Isso é pensar ganha-ganha. E quando você pensa ganha-ganha, você procura compreender quais são as necessidades do cliente. Isso é vital para o sucesso. Então, essa daí já é a quarta dica. Quinta dica. Crie sinergia. O que é sinergia? Trabalhar junto. Desenvolver a solução que o cliente precisa. Junto com ele, procure criar sinergia. Mas não só com o cliente. Com o fornecedor, com a equipe de produção, com a equipe de qualidade. Criar sinergia. Porque um grupo tem um poder muito forte. Não trabalha sozinho, buscando como quem joga na loteria. Não. Não é ao acaso. Tem um planejamento em conjunto com um time. E isso tem muita força. Tem até um vídeo aqui no nosso canal que eu falei sobre equipes Scrum. Vou deixar aqui o link para você assistir esse vídeo. Equipes Scrum. Crie sinergia. Sexto. Seja empático. Procure se colocar no lugar do seu cliente, do seu fornecedor. Procure ser uma pessoa empática nas suas relações. Porque um bom relacionamento leva bons resultados. As pessoas precisam realmente sentir esse interesse verdadeiro. Isso cria muita confiança. Então a empatia verdadeira, a intenção verdadeira de ajudar e se colocar à disposição, isso gera bons negócios. E por último, busque se capacitar. Eu sempre faço a metáfora do machado, né? O machado, ele é forte para cortar uma árvore. Mas se ele não estiver afiado, você vai se esforçar muito mais. Isso é a metáfora da capacitação, tá certo? Se você não estiver capacitado, atualizado, você ou não vai conseguir fazer o trabalho direito ou vai fazer com muita dificuldade. Então se capacite. E se você quer ajuda para se capacitar, visita a nossa academia, e acelerexport.com, nós temos diversos cursos. Faça pelo menos o curso de negociação, o curso que está com preço promocional. Faça isso. Aqui no campo de comentários você tem o link desse curso. E eu vejo você no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá seu joinha, deixa seu comentário, compartilha. E nos vemos na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Muito bom para você se desenvolver na sua carreira profissional. Um abraço, sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.